Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos Em direção à borda É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar As minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem, vamos dançar Maranata Maranata Porque as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 É só aquele que eu Vou abrir pra você É só aquele que eu Vou abrir pra você É só aquele que eu Vou abrir pra você É só aquele que eu Vou abrir pra você Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Eu não esperava Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Mas ou qualquer coisa Que era lindo assim Não thanks pra eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL